Bom dia amigos, hoje nós vamos fazer uma conserva do hibisco Hanna Ultime Eu já tenho ela pronta aqui ó, ok? Então como é que vai fazer? É uma semana ficar na geladeira A gente vai colocar 10% do seu peso em sal e nada mais Já está bem lavada, ok? Agora eu vou colocar nos vidros Aqui ó, deixar ela curtir Depois de uma semana ela está pronta Na geladeira, ó, saiu o sal, até bem lavadinha Eu tirei a semente também ó, observando que a semente está fora Ok? Está bem lavado, ó Hanna Ume Ó, mais outro vidro Faço em várias porções Depois é mais fácil pra Você utilizar e abrir, né? Vai usando aos poucos Hanna Ume, ó Aqui tem 230 gramas de flor de hibisco Olha lá, essa aguinha eu vou colocar aqui dentro Fechar e aguardar Ok? 10% do seu peso em sal Vamos lá, lá Trancou aqui Vai pra geladeira, ok? Aí depois vai formar Vai ficar assim Beleza? Hanna Ume Tchau 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 Obrigado.